A imagem mostra o momento em que os guardas municipais chegam na residência. Com a autorização da mãe, os agentes abordam o agressor enquanto ele estava dormindo no sofá da casa. Ao ver os guardas, o jovem se assusta, porém não apresenta resistência. Ele foi algemado e encaminhado à delegacia de Paranavaí. De acordo com informações da guarda municipal, a mãe teria dito aos guardas que essa não seria a primeira vez em que o filho teria ameaçado. Inclusive, ela por medo teria registrado uma medida protetiva por segurança. O homem foi encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe estava realizando o patrulhamento no Jardim Renascer, quando uma mulher abordou a equipe e relatou à equipe que seu filho estaria descumprindo uma medida protetiva, que invadiu a sua residência, danificando um portão e uma porta, xingando a mesma e ameaçando, dizendo que ia colocar fogo na residência e matar um dos moradores. Diante da situação, a equipe adentrou na residência, com autorização da proprietária, onde achou o autor na sala, deitado. Foi dado voz de prisão e conduzido as partes para a 8ª SDP de Paranavaí, para as providências cabíveis. No momento em que vocês chegaram, ele já não estava mais alterado, né? Isso. Quando a gente chegou, ele não estava alterado, estava deitado no sofá e tinha colocado a mãe para fora da própria residência. Agora, situação complicada, né? A própria mãe ter que acionar a guarda municipal para prender o próprio filho, né? Isso. De início, ela acionou a polícia militar, né? E a gente estava próximo da região. E é uma situação decorrente aí, várias situações já envolvendo essa família. Olha.